Ó, o presidente tá em plena campanha eleitoral, e insiste, tá aí, vejam, isso aqui, por exemplo, isso aqui que, não vou falar de um troço aqui do Bolsonaro, que é absolutamente mentiroso. Agora, ninguém quer proibir o Bolsonaro de contar mentiras políticas, porque as mentiras políticas, elas podem ser combatidas por aqueles que, atingidos, respondem. E aí, enfim, você tem, e claro, cumpre a imprensa, né, no seu papel de neutralidade, dizer, isso é mentira. Então agora, eu vou falar de uma mentira do Bolsonaro, mentira cabeluda, mentira idionda, mentira pavorosa. Mas ninguém tá falando, tira o Bolsonaro do ar por causa disso. As questões que realmente são graves, que envolvam política, dizem respeito, aí sim, aquelas que dizem respeito à honra das pessoas, essas são graves, porque elas podem macular pra sempre uma biografia com uma mentira, e que coloquem em risco a segurança das pessoas, aí sim, então vejam, tem gradações, né, coloquem em risco a segurança, coloquem em risco a legitimidade de um processo eleitoral. Agora, você mentir, com um dolo menor, que pode ser respondido na esfera política, ninguém vai atrás disso, por exemplo, quer ver uma mentira do Bolsonaro, aqui, grosseira, vai. O presidente da República, Reinaldo, voltou a culpar os adversários políticos pelo alto preço dos combustíveis. Ele já havia falado isso a apoiadores no cercadinho do Alvorada, e agora repetiu nessa entrevista a uma rádio de São Paulo. O Bolsonaro começou dizendo que não pode interferir na Petrobras. Na sequência, afirmou que os vilões da gasolina e do diesel caro são a roubalheira na Petrobras e também o ICMS. É mentira. Claro que o ICMS tem uma incidência, mas sempre teve, né. E o ICMS, Bob Furulia, veja que estranho, o ICMS incide sobre um preço que é cobrado, né. E o preço que é cobrado é cobrado pela petroleira. A petroleira cobra, vai para o posto e aquilo que o posto vende se faz a cobrança em cima daquele valor do ICMS. Então, é claro que o ICMS tem uma parcela na composição. Agora, a tal da roubalheira na Petrobras, isso não tem absolutamente nada. As gestões passadas não têm nada a ver com o preço da gasolina. Imagina se a Petrobras agora estaria compensando no preço da gasolina eventuais problemas havidos. Há mais de seis anos o PT está fora do poder há seis anos, senhor. O senhor está mentindo. Olha aqui, como eu estou dizendo para o senhor, o senhor está mentindo. Entende? O senhor não vai me processar porque eu vou falar que o senhor está mentindo. Que, obviamente, nada tem a ver, desmandos na Petrobras passados, nada tem a ver com o preço do combustível. Como o senhor sabe. Como já lhe foi falado. Não fosse assim, o senhor não estava querendo demitir o Silvio e Luna? Que, aliás, já está tendo a reputação triturada pela sua turma. Agora, esse é o tipo de mentira? Insisto. Ninguém vai. Ah, entra no Telegram, entra no segundo, entra no segundo para tirar a mensagem. O PT pode perfeitamente responder e dizer, não, você está mentindo, Bolsonaro. Para de falar bobagem. Isso em linguagem política. Ou eu, que sou jornalista, digo, isso é mentira. Simples. Né? Não tem nada a ver. Com desmandos passados da Petrobras. O senhor está inventando. Para tentar fazer aquilo que é o seu divertimento predileto. Fazer de conta que a ruindade do governo que está aí nada tem a ver com V. Exª. Né? Que, de resto, governa pouco mesmo, né? Vamos ser francos. Governo mesmo está na mão do Centrão. Quem governa mesmo? Arthur Lira. Ciro Nogueira. Os caras que sequestraram o orçamento. O senhor virou boneco de mamulengo do próprio governo. Que, olha, isso é uma coisa espetacular de acontecer. Nunca tinha acontecido antes. Né? Olha, o governo Dilma entrou em parafuso. Até pelo contrário. Isto é, ela tem um temperamento que negocia muito pouco, não negocia com ninguém. Ao tentar fazer as coisas do jeito dela, que também não era bom, deu tudo errado. Agora, o senhor não. O senhor para não cair, o senhor terceirizou o governo. Né? E vive de criar esses factoides para tentar manter a sua base unida. O senhor terceirizou 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 o senhor terceiriz